Você colocar em prática alguns hábitos vai poder conviver melhor com a artrite hematóide, com essa doença, vai ter uma melhor qualidade de vida e pode ter certeza que ela pode até parar e não se progredir. Óbvio que você tem que continuar com o seu tratamento, com as suas medicações, mas eu tenho certeza que se você colocar em prática esse hábitos, que eu for te falar essas dicas, eu tenho certeza que você vai conviver melhor, porque a artrite hematóide é uma doença autoimune, então você sabendo ter um controle melhor dela, você vai ter uma vida melhor. Essa doença, ela causa inflamação crônica, já que se não for tratada, pode causar deformações, mas eu tenho certeza que vai te ajudar bastante essas dicas. Olá, eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo no canal Artrite Hematóide Muita Lenda Juntas. Espero que vocês estejam bem, com a graça do meu bom Deus. Se você gostar desse conteúdo, você deixa o seu like, deixa a sua opinião, seu comentário. Não é inscrito aqui no Artrite? Se inscreva, ativa o sininho, é vídeo todo dia. E também o Artrite tem rede social, principalmente o grupo do WhatsApp, onde muita gente pergunta pra mim, né, sobre o grupo do WhatsApp. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, fora as outras redes sociais que também tem, caso alguém queira falar comigo, tem Facebook, tem Instagram, enfim. Vou deixar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. E não se esqueça de compartilhar aí o vídeo com pessoas que precisam saber mais informações. Se você conhece alguém que tenha doença autoimune, mostra o canal pra ela, traga mais pessoas aqui pra família Artrite Hematóide Muita Lenda Juntas. Bora então pra algumas dicas? A primeira delas é que você tenha alguma tensão em relação a sua cadeneta de vacinação. Se você está imunizado, é muito importante você ficar atento, né, porque pra população como um todo, principalmente a gente que é portador de Artrite, é uma regra. A vacinação vai garantir que você mantém o seu sistema imunológico fortalecido e evitar o aparecimento de doenças oportunistas, que pode piorar o nosso quadro como um todo, né, gente? A vacinação de pessoa com Artrite, ela deve ter algumas ressalvas, tá? As vacinas de vírus vivos, como da febre amarela, não devem ser utilizadas na gente, né, que somos pacientes aí com doenças em atividade e o uso de imunossupressores, tá? A dose da medicação também pode levar a uma interrupção no calendário da vacinação, tendo em vista que a resposta da vacina pode ser insatisfatória. Além de algumas vacinas fora do calendário artificial, pode ser indicado para alguns pacientes antes de começar as passas de medicações. Então, se você aí está com a sua caderneta de vacina atrasada, seja qual seja, qual for a sua vacina, fale com o seu médico antes se você pode tomar, então se você pode, aproveite e se imunize o máximo que puder, tá bom? A primeira dica é essa. Outra dica também é procurar fazer exercícios, isso mesmo, mesmo que a gente sofra de dores, lógico, no nosso limite, tá gente? Óbvio, como se estiver travada de dor, não tem como fazer exercício até a sua artrite começar a ser controlada, tá? A fisioterapia, a prática de exercício vai ajudar muito a corrigir e a prevenir aquela perda, aquela limitação dos nossos movimentos nas articulações, aquela atrofia, a fraqueza muscular, aquela instabilidade das articulações, né? Os nossos músculos mais fortes vão ajudar a proteger a articulação inflamada pela doença. Tem que levar em consideração exercícios com menor grau de impacto articular, que é voltado para o fortalecimento do nosso músculo, alongamento, sempre acompanhado, óbvio, pelo médico, tá bom? Sempre acompanhado por um médico. No início da reabilitação, pode ser feito exercício isométrico, feito com contração muscular, sem movimento do membro. Posteriormente, com exercícios isotônicos, aqueles que envolvem a mesma contração muscular, mas agora com o movimento, introduzindo lentamente exercícios com caca, tá? Óbvio, cada paciente, depende de cada paciente, tá? Então, procura falar com o seu médico qual exercício que você pode estar fazendo no momento, dependendo do grau que está a sua artrite e converse com ele qual que você pode fazer. Se você pode fazer uma caminhadinha leve, faça uma caminhadinha leve, comece com 15 minutos, depois vai pra 30, depois vai pra 40, daqui a pouco você tá fazendo uma hora e nem percebe. Escolhe um lugar bem bacana, bem bonito, se você distrair, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Outra dica é dormir bem, gente. Parece uma até piada, né? A gente que tá com dor, procurar dormir bem, a gente não consegue. Mas se você conseguir dormir o máximo que você puder, faça isso, tá? A gente sabe que o nosso sistema imunológico, ele sofre influência no ciclo do sono. Então, nesse sentido, a gente que tem esse problema se beneficia muito de uma noite bem dormida, porque o nosso organismo, ele entra em equilíbrio, ele foge de problemas como estresse, gripe, resfriado, até alterações na pressão arterial. O nosso sono, ele é fundamental pro controle sintomático da doença, tá? Lógico que em alguns portadores, a gente pode ter dificuldade, como eu falei, por conta da dor, ficando com sono quebrado, em várias partes, ou até mesmo pegando no sono muito tarde. Em ocasiões como essa, pode fazer necessário um cochilo de tarde, que não deve, óbvio, ceder, não vai dormir também a tarde inteira, duas, três horas. Mas, pode ter certeza que vai ajudar bastante, tá bom? Outra dica muito importante, gente, é controlar o peso. É, parece estranho falar, porque tem muita gente que fala, eu sempre repito isso nos vídeos, acabo repetindo nos vídeos. Ah, tem muita gente que fala, ah, mas eu sou magra e tenho artrite. Eu sei, gente, mas controlar o peso é importante. É fundamental pra gente que tem artrite por diversos motivos. O sobrepeso, ele pode causar uma sobrecarga mecânica, acelerar o processo de degeneração da nossa articulação e vai contribuir pra piorar o quadro. Além disso, aumenta o risco de doenças do coração, a obesidade, ela aumenta ainda mais as chances de doenças nessa parte cardiovascular, tá? Pode favorecer como hipertensão, diabetes, colesterol alto, que já são doenças comuns nas pessoas, na gente com artrite, independente do peso, tá? Então, fica a dica aí, tá bom, gente? Outra dica também muito importante, tá, gente, que vocês também podem pôr em prática, é evitar passar muito tempo numa mesma posição. Por quê? Porque o repouso, por período prolongado, vai favorecer um acúmulo de líquido no interior da nossa articulação inflamada, levando o quê? A distensão. Então, é, dessa, acaba tendo uma distensão dessa, então o aumento da sensibilidade acaba ficando dolorosa. Esse é um dos motivos pelo qual as pessoas acabam gerando pior, acabam tendo maior sensibilidade, acabam piorando as dores pela manhã ao acordar. Por quê? Pelo motivo de ficar muito tempo prolongado, ficar muito, muito num repouso, numa posição só, entendeu? Por isso que quando a gente acorda, a gente tá dolorido, a gente tá travado. Por quê? Porque não tem como a gente se alongar enquanto a gente dorme. O melhor fazer é evitar passar horas sentadas ou com os membros parados em uma mesma posição durante muito tempo, tá? É importante sempre estar alongando pra não acontecer como acontece no período da manhã. A gente fica mais com as juntas mais duras, mais rígidas e dolorosas, né? Aí vai aliviando o decorrer do dia. Outra coisa importante é tomar as medicações, gente, certinho, do jeito que o médico orientou. O tratamento deve ser rigorosamente seguido, tá? Pra que não haja aí problemas com a evolução da doença, tá bom? Acompanhamento com o seu médico, tem que ter periódico, com adequações de medicações, também faz parte do tratamento, tá? Basicamente, o tratamento é baseado com imunossupressores, que vai diminuir a agressão do nosso sistema imunológico, com outras articulações e outras estruturas afetadas. Com o avanço de pesquisa, de nova tecnologia, tá cada vez aí mais fácil o tratamento da artrite, entre aspas, né? Pra gente ter uma vida normal, sem nenhuma limitação. E óbvio, pra que isso ocorre, a gente tem que seguir rigorosamente que o médico passa, os horários certos medicamentos, tá bom? E quando tiver indicações também de cirurgia, porque hoje em dia a cirurgia para artrite hematóide, ela é uma exceção, tá? Quando o tratamento disponível não apresenta uma resposta efetiva, aí sim a cirurgia mostra-se uma opção pro alívio das nossas dores resultando da atividade da doença. Então, óbvio que a cirurgia, em último caso, quando os medicamentos não estão mais dando resultado, tá? Felizmente, hoje a cirurgia tá cada vez mais rara e já é praticamente um desulto, né? Diante de novas modalidades terapêuticas. O procedimento só é indicado pra aqueles pacientes com gravidade que estão, que não estão aí respondendo o tratamento utilizado. Então, a cirurgia, óbvio, em último caso, mas graças a Deus tá sendo bem raro, né? Só em último caso mesmo, quando já não tem mais o que fazer em relação a isso. Então, procurar pôr em prática aí, que eu falei, toma suas medicações certinhas, não é porque você melhorou que você vai parar, porque você tá melhorando, porque você tá tomando certinho os medicamentos, tá fazendo o tratamento certinho. Evitar ficar muito tempo na mesma posição. Eu sei que a gente quer ficar deitado ou não tá com dor, mas quando você tá deitadinho lá, procura fazer movimento com as mãos, com os braços devagarzinho, pra alongar, gente. Porque eu sei que não é fácil, porque eu também tô em crise ainda. O meu medicamento eu tô tomando de novo, porque antes tava em falta, mas agora retornei com ele, graças a Deus. Se Deus quiser, eu vou voltar a ter uma qualidade de vida melhor. Então, procurar tomar seus remédios certinho, se tiver condição de fazer umas mudanças na sua casa, né, com um negócio de se você, sua casa é sobrado, pôr corrimão nas escadas, procurar ficar atento, a fim de que não tenha acidente. Porque as pessoas que já não tem essa mobilidade, essa falta de mobilidade dentro de casa, já sofre acidente, imagina a gente, né. Então, tem que ficar atento, fazer pequenas modificações, objetos, poder facilitar aí a convivência, né. Procurar também as pessoas que têm mais risco de osteoporose, que são pacientes com artes hematóides que às vezes tem, né. Além do acompanhamento do médico, fazer uma avaliação da desidade óssea também, que é muito importante, tá. Então, vamos pôr em prática tudo que eu falei, procurar aí fazer atividade física no seu limite, controlar o peso, se tiver condição de dormir um pouco mais, durma. Se tiver, se tem que tomar alguma vacina, que é importante que você possa tomar, que o seu médico liberou, tome. Porque isso eu tenho certeza que vai ajudar muito na sua qualidade de vida, gente. Não vamos deixar, não vamos deixar piorar mais aí a nossa artística, porque a gente já tem tantas limitações, a gente já tem, né, tanta, tanta dificuldade. Então, a melhor coisa aí é a gente poder pôr em prática a artística que eu falei, eu acho que vai ajudar bastante. Acho não, tenho certeza que vai ajudar bastante, tá bom? Obrigada por assistir o vídeo até o final. Você comentou nos outros vídeos? Quem sabe eu leio. Quem sabe eu leio o seu comentário, tá bom? Tá gostando? Gostou? Comente, deixa o like, se inscreva aqui no artrite, tá. Olha, no vídeo Infecção no Sangue, a Ivone Sampaio André falou, excelente informação e conhecimentos. Parabéns, parabéns. Oi, Ivone, obrigada, meu amor. Obrigada, obrigada pelo carinho, tá. Isso, nossa, isso me motiva mais e mais aí a tá fazendo os vídeos, né, a tá fazendo os vídeos. Isso me ajuda bastante. Bom, não tem mais comentários, mas vocês vão comentar bastante que eu sei. Aí, quem sabe, nos próximos vídeos eu leio, tá. Um beijo, gente, no coração. Melhoras pra todos, tá. E Deus abençoe bastante a sua vida, a sua casa, a sua família. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração, um abraço bem forte. E até o próximo. Artrite e hematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau.